Será que a chapa está quente demais na tua vida? Será que pelo menos uma situação fugiu do controle e você está achando que realmente essa situação você vai ter que aceitar e lidar com ela o resto da vida? Será que tem alguma coisa assim que te magoa e que você não vê nenhuma possibilidade de colocar longe da tua caminhada? Pois é, eu tenho uma palavra para você e eu queria que você ficasse até o final desse vídeo. Por hora, você pode se inscrever no meu canal do YouTube, clicar no sininho para todo dia você ser lembrado que tem uma notificação todo dia para te lembrar que tem um vídeo novo para te abençoar. Todo dia eu tenho um bom dia coração para te abençoar. Está bom? Dá um like para mim se você gostar do vídeo, faz algum comentário que você achar legal. Hoje, eu quero ler com você o texto de 1 João 4, 4. Diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. De quem esse texto de João está falando? Ele está falando do diabo. Está falando que na vida a gente pode ter uma situação, pode ter luta, pode ser isso, pode ter aquilo, pode ter dor, pode ter perda. Mas ele fala que nós já vencemos o inimigo. Já vencemos tudo de mal que possa nos vir. Por quê? Porque maior quem está em nós do que o que está no mundo. Sabe, um dia eu era ainda um jovem e eu vi uma pessoa endemoniada. Eu já tinha visto outras pessoas libertando o endemoniado. E eu nunca tinha libertado. E todo mundo falava que bastava ter fé e falar em nome de Jesus para sair que o demônio sairia da pessoa. E eu queria essa experiência. Eu queria ver se funcionava. Então, quando eu vi uma pessoa endemoniada, eu já fui para cima, não esperei ninguém chegar. E fui para cima e repreendi. E expulsei no nome de Jesus. E o demônio imediatamente saiu. Naquele dia, eu que nem era o cara mais cristão, o cara mais poderoso, o cara mais cheio de Deus, o cara mais avivado, não. Um crente normal. Eu vi o quanto, diante da presença de Jesus, num crente normal, nem é o elite não que eu era, o quanto o diabo não resiste. E esse princípio do diabo não resistir, a oração da gente, a fé da gente, se aplica para tudo mais. Porque uma possessão demoníaca é o mais, é o pior que pode acontecer na vida de alguém. Se a pior coisa que acontece na vida de alguém, uma oração tua, no Espírito de Deus, crendo que o Espírito Santo vai te ouvir, se a tua oração resolve, o que ela não pode resolver? Se uma possessão ela resolve, uma doença ela resolve. uma conta a pagar, ela resolve. Um desemprego ela resolve. Um conflito familiar resolve. Uma falta de sintonia entre pais e filhos se resolve. Uma falta de tranquilidade, uma depressão, uma ansiedade se resolve. Qualquer coisa se resolve. Qualquer situação se resolve. Qualquer problema se resolve. É por isso que o texto diz, filhinhos, olha o carinho dessas palavras, vocês são de Deus e já venceram. já venceram, sabe? Nós temos que olhar para as nossas lutas, não como uma ameaça que pode nos derrotar, não. Nós temos que olhar para as nossas lutas como algo que a gente vai vencer. como algo que não vai suportar o nosso espírito de fé, a nossa oração, a nossa crença, a nossa dedicação, o nosso olhar para o céu, a nossa adoração, a nossa gratidão. A gente tem que olhar para Deus e olhar para o problema e falar é problema. Achei até que isso era grande, hein? Mas quando eu olhei para o meu Deus, eu vi o que ele fez na terra, eu vi o que ele fez para o povo de Israel, eu vi o que ele fez na vida das pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estavam na droga, na depressão, na prostituição, no adultério, na mentira, na desilusão, na vaidade, no egocentrismo, na ganância. E eu vejo que eles se tornaram em Cristo a transformação. Quando eu olho para os milagres de gente que estava desenganada e foi curada, quando eu olho para pessoas que estavam na pobreza, lascadas, arrebentadas, e a tua mão veio, e essa pessoa prosperou, e se tornou multimilionário, cheio de amor pela obra de Deus, ofertando a obra de Deus, quando eu olho essas histórias todas, e quando eu olho o que ele fez na minha vida. Então, problemas, eu olho para você e falo, mais um que vai cair, mais um que não vai prosperar, porque nós já vencemos pela fé qualquer coisa. Nós já vencemos. Nós já vencemos qualquer mal e já vencemos o diabo pela nossa fé. Por isso, não desista, não se entregue, faça o caminho certo, o caminho da busca, o caminho da oração, o caminho da fé, o caminho da comunhão com os irmãos da igreja, porque quando você está no ambiente de fé, você também é contagiado, o ambiente da palavra de Deus, buscando uma resposta, faz o dever de casa, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Deus te abençoe para valer. Que prazer falar com você. Até o próximo vídeo. Fique na paz.